Oba! Meio dia e 14, meio dia e 15 em ponto agora. Seja muito bem-vindo ao SBT e você. Que bom que eu tenho a sua companhia todos os dias. É gostoso demais entrar no ar, continuar ao vivo a programação do SBT interior, depois que você já está muito bem informado, né? Depois do jornal com o Marcelo Casagrande. Você continua com a gente agora aqui de São José do Rio Preto. Agora, espero que seu final de semana tenha sido muito bom, muito gostoso, porque a gente dá aquela relaxada, a gente recupera as nossas energias, não é? Para começar a segundona, para ter bastante força, para colocar nossos planos em prática na semana todinha. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Aí já vem mais outro final de semana e a gente recupera de novo. E é legal aqui na nossa região, né? Porque com esse calorzão todo, muita gente posta foto na segunda-feira, posta vídeo, como é que foi o final de semana, foi para a piscina, foi aí para vários lugares, curtiu uma aguinha, né? Com as crianças, uma piscininha no quintal, um banho de mangueira com as crianças. Aí já que não está chovendo, né, gente? A gente tem que improvisar, né? Então vou começar aí com o vídeo engraçado que eu recebi ontem, que eu chorei de dar risada. Uma, vamos dizer assim, pescaria humana, vamos falar assim, né? Um cara muito engraçado e criativo, que isso brasileiro é, né, gente? Então vamos conversar a segunda-feira dando risada aí e refrescando o calorão com um vídeo da pescaria para você. E aí, vamos conversar a segunda-feira. 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 Você percebeu a força que ele saiu da piscina pra fingir que era o peixe? Isso aí que eu falo que é curtir o final de semana com os amigos, se divertindo pra valer, junto com a família, curtindo o sol, calorzão aí, ó. Você que perdeu aí, vamos pôr de novo o vídeo, vamos rodar de novo o VT, porque vale a pena. Eu quero que você repare agora nisso que eu falei pra você aí, ó. Do cara saindo da piscina, a hora que ele sai da piscina, que é o legal. Dá uma olhada. Agora vem ele. Só dizer que você está com o que você está, mas não tem tudo. Agora! Você está com o vídeo, ó. Tchau, tchau. 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 É isso aí, gente, que delícia, né? E eu que chamei errado, viu, gente? Nós conhecemos agora todas as delícias e as gordices, né? Dos sorvetes da nossa região. No outro bloco é que a gente vai fazer o giro no mundo e conhecer fora daqui, tá bom? O que tem de mais diferente dos sorvetes, tá? Ó, que delícia, e a taça suja não é pra qualquer um, não. Precisa de umas 10 pessoas pra comer uma daquela, viu? Ai, meu Deus do céu. Bom, vamos lá. Vamos falar de SPCAP, que tá aqui na minha mão já. É segunda-feira e, ó, tem prêmios novos pra essa semana. E, ó, tá demais, hein? É grana que não acaba mais. Você que mora em Aracatuba, presidente prudente região, no primeiro prêmio tem 5 mil reais pra você, no segundo prêmio 10 mil reais, no terceiro prêmio 15 mil, e no quarto prêmio 150 mil reais. E tem os giros da sorte que continuam. São 10 chances de você ganhar 10 prêmios de mil reais pra cada ganhador. É só você comprar esse certificado de contribuição que custa 10 reais, você concorre a tudo isso que eu te falei e ainda ajuda a Fundação Hospital Regional do Câncer Santa Casa de Presidente Prudente. O sorteio acontece dia 1º de outubro aqui no SBT Interior. E daí, ó, é só você torcer bastante junto com a sua família. Combinado? Então, não se esqueça. Bom, tem mais sorvete no próximo bloco, eu e você. Hum, que delícia, hein? Eu sei que você gosta e eu também. Meio dia 26, não saia daí que eu sei que você vai gostar muito do que eu vou te mostrar. Eu já volto. Já voltei! Olha só que delícia! Tem cheirinho bom no ar, gente. Aromazil tá aqui no SBT e você com seus produtos de higiene e limpeza há mais de 10 anos. Olha só que delícia! Deixando os ambientes mais limpos e perfumados com produtos de alta qualidade que isso é o mais importante de tudo, né, gente? Ó, aromatizantes em spray. Você pode escolher qual é a fragrância, tá? Pra ter um ambiente aconchegante, deixar o seu cantinho preferido. Aquele cantinho quando você entra em casa já sente aquele cheirinho gostoso? Pois é! Pode usar também, olha, a linha de difusores, viu? Difusor de ambiente é da Aromazil. Pro seu quarto, pro banheiro, pra sala, pro escritório. O bacana é que ele é bem duradouro, prático e tem um preço super acessível. São fragrâncias agradáveis pra tornar qualquer ambiente muito mais especial. Tem também os limpadores perfumados e você pode optar. Tem um litro, tem de 500ml, pra uso diário, com fórmula eficaz. Auxilia a limpeza, deixando o ambiente perfumado por muito mais tempo. E tem a essência de uso geral com perfume de longa duração, que também é importante, né, gente? São várias fragrâncias e pode ser diluído em até 10 litros de água com muita economia e praticidade pra você e pra sua família. Então, aqui na tela, você tá conferindo os endereços dos supermercados onde você encontra a linha de produtos da Aromazil, porque cuidar é fundamental. Então, mais informações, é só você acessar o site aromazil.com.br Mas o que eu quero mesmo é que você experimente, porque depois que você experimentar, você não troca mais, viu? Eu uso em casa, eu uso no meu carro e eu uso também aqui no meu estúdio, porque eu adoro. A hora que eu entro aqui, eu já sinto o cheirinho e já lembro do Aromazil na hora. Então, eu tenho certeza que você vai gostar muito também, tá? Agora, hoje aqui, a gente tá falando de sorvete, né? E eu vou conversar com a Bianca de Carli Amorim. Ela é empresária, mas, gente, antes de tudo, eu vou pegar aqui, ó. Ó, olha o sorvete! Olha o sorvete chegando! Olha o sorvete chegando! Quem nunca, quem nunca quis um carrinho de sorvete todinho assim, olha, pra mim, né? É da hoje! É da hoje que chegou! E aí, Bianca? Será que eu vou ser uma boa sorveteira? Sim, hein? Com certeza! Você fez bem a propaganda? Isso, com certeza absoluta! Tudo bem? Seja bem-vinda! Obrigada! Bem-vinda! Bem-vindos os sorvetes também! Muito bem-vindos! Segunda-feira, assim, falando de sorvete, quem é que não gosta, não é verdade? Muito bom! E me fala um pouco da história da hoje, porque aqui em São José do Rio Preto eu sei que tem aqui na Bade Bacite, não é? Isso! E me fala da empresa em geral, os diferenciais, porque, nossa, quantos sabores tem aqui, né? E não tem todos! Puxa vida, é mesmo? Temos mais de 140 produtos, mais de 140 sabores... E esse já é um diferencial, né? Isso, exatamente! Mas esse tem mais! Distribuído em 12 linhas, exatamente! Hoje, na verdade, é uma empresa, ela é de São Paulo, a matriz fica em São Paulo, tem há mais de 10 anos, existe há mais de 10 anos, eu mesma conhecia hoje, através de um voo, que eu estava num voo internacional, Não me diga! E eles ofereceram, a empresa ofereceu para a gente, para os passageiros, para experimentar um potinho da hoje, mas eles não tinham sistema de franquia ainda, e apenas há dois anos atrás, eles começaram com o sistema de franquias. Então, para a gente, quando a gente começou a procurar um sistema, uma franquia, né? Para abrir aqui em São José do Rio Preto, nós descobrimos que a hoje já tinha franquia, e aí a gente foi atrás, conversamos com ele, então foi aquele casamento perfeito, né? Que bom, né? E para distribuírem assim num voo, é porque apostam na qualidade, né? Com certeza! Com certeza! São clientes que exigem qualidade, né? Isso, isso! Então... A qualidade realmente, assim, é indiscutível, é uma ótima qualidade, alta qualidade, né? E com preços acessíveis, que eu acho que também é um outro diferencial da hoje, além de ter todos esses sabores, nós temos também o preço, que a gente vende tanto no varejo, quanto vendemos no atacado, e é super fácil de você atingir o atacado, é isso que as pessoas gostam, porque acima de 20 reais em compras na loja, não precisa ser do mesmo sorvete, da mesma linha, são produtos da loja, você já entra no sistema do atacado, então o preço já sai mais barato, temos produtos a partir de 99 centavos. Caramba! Então quem quiser revender... Quem quiser também, fique à vontade, é só comprar com a gente. Nós vamos iniciar agora também, hoje nós temos aqui na Bad Bacite, é a nossa loja, a gente funciona como um sistema, que é um outro diferencial, é um supermercado de sorvetes. Às vezes as pessoas olham... Imagina, gente! As pessoas olham de fora, falam, mas é loja de fábrica, você só vende para revendedor, ou então é só em grande quantidade? Não, vendemos tanto para pessoas, você pode comprar apenas um picolé, ou se você quiser, você pode comprar em grande quantidade. Temos também potes, temos que a gente também serve, vende muito para bufês, para restaurantes, para servir... Eu estou te perguntando isso, Bianca, porque muita gente manda mensagem aqui para mim, fala, Mira, eu queria começar algum negocinho, sabe? Eu queria ganhar um dinheirinho extra, estou precisando, quero ajudar lá em casa, preciso ajudar meu marido. Exatamente. É uma oportunidade, não é, Bianca? É, com certeza. Isso eu acho muito legal, porque você falou quanto a partir de quanto? 99 centavos. Pô, gente! Olha aí, ó, presta atenção, presta atenção que a oportunidade às vezes bate na porta da gente e a gente não atende, né? Exatamente. E você não precisa ter uma grande quantidade para iniciar. Não, não. E o que a gente faz, o que a gente investe bastante também para falar para as pessoas é numa festa, por exemplo, num churrasco, porque a gente tem tantos produtos para o dia a dia, quantos você quiser, você pode levar para uma reunião de família, reunião de amigos, para um casamento, a gente tem... E esse carrinho? Esse carrinho. Esse carrinho é show. É show. Esse carrinho, a gente, acima de 300 reais em compras de sorvetes, a gente empresta. A gente nem aluga, a gente empresta o carrinho. Pode levar num dia, devolver no outro. E aí fica uma coisa diferente. Fica para a festa, fica... As pessoas gostam, tanto os convidados, quanto as pessoas que estão dando a festa. É super bonitinho. E exatamente como você falou no começo, de ter aquele sonho de você falar que eu vou pegar um sorvete. E sabe qual que é o outro sonho? Poder botar a mão lá dentro, pegar o que eu quiser. Fique à vontade. Ah, é seu. Fique comigo. Ai, gente, já pensou? Quando ela ligou para mim, ela falou assim, mira que sabor que você quer. Eu falei, todos. Falei, qualquer um. Fique à vontade para escolher o que você quiser. Gente, sorvete, tem que comer sorvete, não tem? Nós temos tanto da linha... Temos linha ômega, temos da linha frutos, que seria com água. Tem a linha zero também, que também é bem... Esse que você pegou, é da linha delícia, mousse de maracujá. Ai, gente, não é linha zero. Não. Hoje é segunda, mas a linha não vai ser zero. Isso. É que a linha zero, a gente também, o pessoal procura bastante, porque assim, as pessoas pensam zero questão de ser simplesmente baixa caloria. Realmente, se você for ver, tem desde 24 calorias, porque às vezes é menor do que uma barrinha de cereal. Como? Gostou, né? Certeza. A qualidade é ótima. Como ele não tem adição de açúcar, ele tem fibras, o zero. Esse daí tem sementinha. E todos os nossos, você pegar o de coco queimado, ele tem pedaços de coco, todos eles têm a fruta mesmo. Esse, no caso, é a fruta com leite, mas temos também a fruta com água. Então, para quem às vezes tem problema com leite, eu mesma tenho problema com lactose, então eu dou preferência para os que são com água, né? E a linha zero é uma delas também, bem procurada por conta disso. A produção já me conhece, já pôs um prato. Já pôs um prato? É com a metade para experimentar o que você quiser. O carrinho é seu. Isso. Da linha zero ainda. Da linha zero e pão de mel. Pão de mel. Não é da linha zero, né, gente? É o sabor do pão de mel. Só para não ficar feio. Ai, caramba. Esse aqui vai fazer croque. Vai. Faz croque, croque. Nossa senhora. Ô, Bianca, faz isso comigo, não. Pecado, né? Ficar dando duas mordidinhas em cada um, assim, deixar, né? Não, é pecado. Mas não vai sobrar, viu? Não vai, tenho certeza. Não vai sobrar, não. E eu comentei no começo, né, do programa que nós estamos em 12º lugar, né? O Brasil, no ranking dos países que mais consomem sorvete. Como que você sentiu a aceitação do público, né? Porque, como eu disse, São José do Rio Preto é uma cidade tão quente e já tem bastante sorveterias. Mostramos a taça suja. Nós começamos, as pessoas ainda estão conhecendo. O público, ou quem está conhecendo, volta. Volta porque a qualidade é muito boa. Tem público para tudo. Tem público que vai atrás da taça, tem o público que vai atrás do gourmet, e tem o público que vai atrás do picolé. Com certeza. Com certeza. E na loja a gente tem, até gostaria que vocês fossem até a loja para conhecer, nossa loja ali na Badivacite, 3338. Fica entre a Delegado, Pinto de Toledo e a Rubião Júnior. A loja é super bonita. Se vocês tiverem a oportunidade de aparecer lá para conhecer, a gente passa, assim, todas as informações da loja, como que funciona, quais os tipos de sorvetes que a gente tem. E tem desde, como eu falei, desde um produto, o Festa, que no atacado sai 99 centavos, até a linha zero. Temos o Ômega, que acho que você não experimentou nenhum. Estou bem quieta. Bem quieta. Está bom o programa hoje. Então, temos paletas mexicanas também. Ai, nossa senhora. Temos potes de 1 litro, 1,5 litro, 2 litros. Tem o Light também, tem de 5 litros. Muito bem. Então, temos bastante variedade. Isso também é bom demais. Muito delícia. Enquanto eu acabo isso aqui, agora eu estou em casa. O teu acaba isso aqui? Agora sim, te convido para ficar comigo, Bianca. Claro. Agora sim, a gente vai dar um giro no mundo para dar uma olhada no que mais tem de diferente por aí, gente. Vamos lá. Vamos dar um giro pelas curiosidades do sorvete em várias partes do mundo. Que tal parar na barraca de sorvetes da Turquia e ser surpreendido por um verdadeiro mago dos sorvetes. E a agilidade e rapidez do sorvete da Tailândia. Recentemente, uma empresa japonesa descobriu a fórmula para o sorvete não derreter. Para ajudar os produtores de morangos a terem frutos mais perfeitos, os cientistas chegaram ao polifenol líquido, que foi testado por um confeiteiro e apresentou resultados singulares. Se mostrou capaz de solidificar em poucos segundos a massa de um picolé. O sorvete não derrete mesmo após cinco minutos, exposto em temperatura ambiente. E falando em Japão, se você gosta de produtos exóticos, por lá encontramos sabores de sorvetes bem inusitados. Que tal um sorvete preto? Se a cor já é bem diferente, o sabor então, tinta de lula. E este sorvete de cerveja? Para quem está de dieta, tem o sorvete de berinjela. Ou quem sabe, um sorvete de frango? E se você achou que já tinha visto de tudo, segura essa! Sorvete de cobra! Sorvete de cobra não tem lá não, né Bianca? Não! Nem de frango? Não! Ah não, não precisa, viu? Não, frutas! Só de fruta, né? Só de fruta! Muito bem, então! Obrigada por ter vindo! Muito obrigada a você! Parabéns, sucesso! Muito obrigada! Aprovadíssimo! Aprovadíssimo! Vou ver se eu dou conta agora no intervalo de dois minutos de comer os três que eu abri. Isso aí! Obrigada por ter vindo, viu? Muito obrigada a vocês! Valeu! E gente, não saia daí, sabe por quê? Porque no próximo bloco a gente vai trocar de assunto, mas um assunto não menos gelado. A gente vai falar pra que a gente usa o gelo no nosso corpo. Quando a gente bate, quando a gente faz uma pancada, por que o médico indica colocar gelo, tá bom? Então não saia daí, que o assunto é super interessante, tá bom? Eu espero você. Enquanto isso, eu vou comer. Ah, não! Já voltei! E agora eu tô aqui, olha, com saúde cap na minha mão. E eu tenho muitos prêmios pra você que mora aqui em São José do Rio Preto e região. Vamos concorrer? Então dá uma olhada. O primeiro prêmio, 5 mil reais. O segundo prêmio, 10 mil reais. O terceiro prêmio, 15 mil reais. E no quarto prêmio, 150 mil reais. E os giros da sorte, então? Eles continuam e são 10 chances de você ganhar 10 prêmios de mil reais. Mil reais pra cada ganhador. É só você comprar esse certificado de contribuição que custa 10 reais e você concorre a tudo isso que eu te falei e ainda ajuda o Hospital do Câncer de Barretos. Gente, o sorteio acontece dia 1º de outubro aqui no SBT Interior. Então, quer dizer, é só no final de semana você tem a semana toda pra você ir lá comprar o seu certificado pra concorrer a tudo isso que eu te falei, tá bom? E eu quero te mostrar a minha roupa. Gente, olha essa blusa que espetáculo. Adorei, porque ela é mais compridinha aqui atrás. Ela é mullet. E sabe de onde ela é? Ela é da Karina Moro Outlet. Gente, eu quero muito que você vá lá conhecer essa loja porque é um arraso. Você vai conhecer lá marcas legítimas de shopping como Bobô, Lelys Blanc, Rosa Chá, John John. Tem muitas outras marcas legítimas com descontaço de até 85%. Depois você faz a conta, viu? Fica na Independência 3510, pertinho da Andaló. Ela me veste aqui pro SBT e você. Depois você vai lá no meu Insta, arroba Mirafelizola. Tem vários looks que eu uso da loja lá pra você dar uma olhadinha. Eu tenho certeza que você vai amar. Vale muito a pena e, ó, economizar pra valer, viu? Bom, a gente falou de sorvete já hoje, né? Que dia 23 foi aí o dia do sorvete. Já comi sorvete, já tô aqui, ó, com a boca toda melada do sorvete. Já conhecemos o sorvete novo, já vimos as gordices aí, né, do final de semana. Aí eu fiquei pensando, né? E o gelo, né, gente? Quanta gente, quanto médico que não diz pra gente colocar o gelo, fazer a compressa de gelo, mas às vezes a gente fica um pouco em dúvida, pelo menos eu fico em dúvida, quando é pra gente fazer uma compressa gelada e quando é pra gente fazer uma compressa quente ou quando é pra gente dar aquele choque térmico, né? E nada melhor do que uma fisioterapeuta pra tirar todas as nossas dúvidas. Por isso que ela já tá aqui, eu vou conversar com a Natália Argentão, da NOA. Tudo bom, Nath? Tudo bom. E aí, meu amor? Tudo bem. Seja bem, seja muito bem-vinda. Prazer estar aqui. Muito obrigada. Você viu eu me acabando ali no sorvete? Ah, eu vi porque morreu de vontade, né? Meu Deus do céu. Depois chora, né, pela gordura, né? Depois chora, né? Depois nós vamos conversar mais ali perto daquele carrinho. Não, vou ficar do lado de cá, né? Do lado de cá, porque olha, do lado de lá é gordice, do lado de cá é magrelice. Então, mas aí vocês falando sobre o sorvete, eu tenho uma notícia boa em relação ao sorvete e à gordura. Fala. Foi feito um estudo até já há bastante tempo, há mais ou menos uns seis anos, que foi quando surgiu a criolipólise. E ele surgiu porque um pesquisador começou a observar dois grupos de crianças, crianças que chupavam sorvete e crianças que não chupavam sorvete. Isso ele fez com outro objetivo, mas que daí ele descobriu que a gordura tem relação direta com o gelo. E aí essa camada de gordura ele observou que ficava diferente nesses grupos de crianças. E aí começou a estudar então a influência do gelo na gordura e desenvolveu o aparelho de criolipólise que é o que a gente trata hoje para a gordura localizada. Ah, que tem várias crises aí, tá vendo só? Então, por isso que dá aquele resultado, né? O sorvete não vai. Deve me falar, presta atenção, gente. Presta atenção. Ele só associou isso. Nem colocar o sorvete na barriga, viu? Não vai adiantar. Até porque o gelo também queima. Nem pôr o gelo na barriga, né, Nath? Não. Também não, gente. Calma. O gelo também queima e pode causar uma queimadura na pele. Tem que procurar uma clínica e uma clínica decente também para fazer a criolipólise. Uma clínica que faça direitinho aí para você não ter nenhum problema. E a título de informação que também o sorvete não só engorda o gelo. Fez essa pesquisa e ajuda a gente hoje a tratar a gordura localizada. E o gelo na pancada, hein? Quando que a gente usa o gelo? Quando que a gente usa o calor? E por que o gelo é bom na hora que a gente bate? Por que ele desinflama? O que ele faz, Nath? Isso. Nós temos várias características. Ele causa tanto analgesia porque ele diminui a sensibilidade. Então, essa sensibilidade diminuída você vai sentir menos dor. Vai chegar menos dor no seu cérebro e aí você vai ter o alívio das dores. Depois disso, nós usamos o gelo bem como você disse, na pancada porque quando a gente tem uma pancada a gente tem um extravasamento de líquido. Esses líquidos, eles vão impedir que o nosso sistema imunológico chegue com precisão ao lugar que ele precisa ser reparado. E aí o gelo vai fazer a vasoconstrição. Então, o que é isso? Ele vai diminuir a luz dos vasos tanto linfáticos quanto os vasos sanguíneos e vai fazer com que desinche esse lugar porque vai extravasar menos líquido. Então, claro, a hora que você teve a pancada vai extravasar esses líquidos e a hora que a gente coloca o gelo vai diminuir o extravasamento e já começar o tratamento para impedir que isso inche mais rápido. Então, que tenha um maior inchaço. Bati a perna lá em casa, tive uma pancada, caí e tal, não sei o quê. Antes de ir para o hospital, né? Se for o caso, se for necessário, eu posso colocar uma bolsa. Por quanto tempo eu coloco? Ó, estudos recentes falam que você não pode, não precisa mais usar o gelo mais de seis horas após a pancada. Porque se for uma lesão muscular, isso já pode também influenciar no tratamento do músculo porque vai células do nosso sistema imunológico para fazer isso. E aí, como a gente vai diminuir a luz dos vasos sanguíneos, isso também vai impedir que o nosso sistema imunológico chegue naquele lugar que está precisando de tratamento. Nesse caso da moça aí, ó, que está com uma mãozinha na cabeça, com dor de cabeça, mesmo que passou essas seis horas aí também, adianta? É bom para dor de cabeça também, Nath? Olha, é bom, mas aí eu já indico o banho de contraste, que foi isso que você falou, gelo e quente. Isso. Então, no momento da pancada, até mais ou menos de seis a vinte e quatro horas, do momento da lesão, a gente pode usar o gelo, tá? Porque aí a gente vai evitar que inflame, que tenha mais extravasamento de líquido. A partir daí, nós trabalhamos com banho de contraste. O pessoal tem muito medo quando a gente fala de banho de contraste porque, ah, eu vou ter um choque. Choque térmico, um choque térmico e tal. Não vai acontecer porque as temperaturas não são tão extremas. Certo. E aí também, para uma pessoa ter o choque térmico, ela também tem que ter diminuição de vitamina B no organismo. Como que faz choque de contraste? Aí nós vamos usar o gelo. Depois que a gente usou o gelo, vai deixar dez a vinte minutos o gelinho. Deixa um pouquinho. Daí nós vamos usar o calor. Depois que a gente usou o calor, gelo de novo. E o calor pode ser uma compressa? Isso. Igual a gente vai fazer com o gelo. Certo. Uma aguinha quente, uma garraça quente. Essas bolsinhas que fazem tanto quente quanto frio. Então, aí você gelou e esquenta. No banho de contraste, o legal é você sempre começar pelo calor. Tá. Então, calor, gelo, calor. Termina sempre com o calor. Tá. Agora, na pancada, só gelo. No momento da pancada. Certo. Depois de seis horas, 24 horas, começa o banho de contraste. A gente, na dor crônica, a gente trabalha só com o calor. Então, a partir de três dias, ainda tá doendo, nós vamos fazer só o calor. Então, tá bem explicadinho, hein, gente? Quando que se usa o frio, quando que se usa o quente. Quem não tem essa bolsinha térmica em casa, Nath, jeitinho caseiro. Ah, é super fácil, né? Todo mundo tem um pouquinho de gelo em casa. Então, aqui eu pedi pra triturar, ó. Tá? Porque a gente, quando tritura, nós não somos planos. Uhum. Então, a nossa anatomia é cheia de curvas. Quando a gente faz o gelinho, assim, ó, trituradinho... Ó, pedacinhos pequenos, gente. É, pequenininho. A gente consegue adaptar melhor no nosso corpo. Esse aqui tá grandão, vou tirar. Ó. E aí, pra não queimar a pele, nós vamos fechar ele, tá? Então, vai virar uma bolsinha de gelo, ó. Que é fácil da gente manipular, tá vendo? Como se fosse minha mão. A minha mão inteira vai não apertar muito, né? E aí, a gente fecha ele pra não pingar, porque ele vai começar a derreter. Certo. E pra não queimar a pele, nós vamos colocar uma bolsinha. Uhum. Uma... Toalhinha. Toalhinha. E aí, você vai colocar em contato com a pele. Muito bem. Pra essa toalhinha, a minha é grossa, mas você pode colocar uma fraldinha ou deixar ela úmida, que aí o gelo vai passar mais rápido e você vai conseguir melhor. Não deixa queimar, tá? Faz assim, por exemplo, 10 minutinhos, fica 20 sem fazer, faz mais 10 de novo. Isso você pode fazer 3 vezes, 4 vezes ao dia, tá? Por exemplo, até as 6 horas que você sofreu a lesão, até 24 horas se estiver doendo muito. Muito bem. Explicadíssimo. Falou, querida. É super fácil. Não tem como não fazer. E aí, uma dica legal também, Mira, a gente pode colocar, por exemplo, teve uma pancada no joelho, coloca ou eleva a perna, tá? Porque aí já vai ajudar no processo de drenagem desse líquido que extravasou. E aí, na perna alta, a gente coloca o gelinho também. Muito bem. E essa bolsinha térmica aqui, você costuma deixar ela na geladeira ou no congelador? Ó, quando a gente vai usar ela, deixa um pouquinho no congelador. Mas não deixa ela virar gelo. Porque aí não tem essa adaptação igual tem no gelinho triturado. Tá? Daí ela vai ficar dura. Então, deixa ela gelada. A hora que você sentir que ela está gelada, você usa em cima do lugar. eleva o lugar pra já ajudar na drenagem postural. E aí, você já começa a ter o alívio das dores quase que imediatamente. Muito bem, querida. Obrigada por ter vindo. Imagina, eu te agradeço. Simples, fácil e rápido. Bateu, vai lá na sua geladeira que tá tudo à sua mão. Amor, obrigada por ter vindo. Obrigada, obrigada, obrigada. E ó, te convido pra ficar aqui e encerrar o programa junto comigo, pertinho, que a gente vai encerrar pra cima da mesma maneira que a gente começou, viu, gente? Uma ótima semana pra você. Fica com Deus. Eu vou chamar agora aqui um vídeo do Michael. É, o nosso Michael Jackson. Ah! É, mas é um Michael Jackson diferente, viu, gente? Foi diferente. Ele foi encontrado aí fazendo o seu passinho num lugar inusitado, sabia? Vamos ver. Vamos ver agora. Fica com Deus, gente. ó, uma ótima semana pra você. Tchau. Obrigada. Obrigada.